que eu falo assim no meio de nós, no meio de nós, no meio de nós. Aleluia! Eu creio, Jair. A previda de Papai, ele está oramentando de Deus. É, Glória a Deus. Eu não sei que você está assistindo. É, Glória a Deus. Mas aquilo que alguém pediu na Deus nessa vida, eu não lembro. É, Glória a Deus. Eu não sei que você veio pedir na Deus, né? Mas ele já está falando, Rui, que escravo que é, Eu estou trabalhando Eu estou trabalhando A dificuldade que você tem Porque a palavra é dele Imagina é dele Você é dele Amém Glória a Deus Verso 15 Eu vou ver que a gente está aqui 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 Eu vejo que a gente tem ideia Então te peço Quem encontrou te amém Diz assim Diz mulher Amém A Bíblia vai fazer Que a sexta-feira passou Jesus foi publicado O sábado também passou O dia do mundo E agora Maria A mãe de João Estar em Pará O seu público Com especiarias Para Ter um público Para dizer Que ao chegar Aquele lugar Havia A culto grande Que está Protegendo O sepulho de Jesus Que nós matamos Grande vai ser O boloso da cidade Coloca uma pedra Coloca uma pedra Para que ninguém entre Que a Maria O mestre Abra o seu Remorve a pedra Só três mulheres Que estão indo Ter por aquele corpo Que estava morto Aí ela chega E se prepara Para aquela cena Aí a mulher Cristina Maria Olha a pedra Meu Deus Aonde está O mestre Aonde colocaram O corpo do Pedro Ei Por que O morto Daquele gesto Ainda A sexta-feira Da da mulher A sexta-feira Do mar Da mutilação A serada A vida vai dizer Junco e lá Estes de ossos Aquilo cortava O ovo penetrava Cara E o esforço De Cristo Era esse Enxer Tanto Que a força Os telas Abriam E a gente Os telas Quebraram A gente Tem isso O pásco O monar Havia dentro Dos seus Poles E ele Mesmo assim Na cruz do Calvário Ele tratou Uma frase Do pretérito É assim Eu não Eu não Eu não Mas se você Eu não 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 Eu Eu paio Você Eu não Eu não Eu Eu não Eu Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto